Ae, mano, ainda bem que consegui terminar de regar essa planta aqui também Bom, reguei o coqueirinho, aquela árvore ali, essa daqui Aquela ali não é minha, então eu não precisei, né mano? Aquela ali também Mas aqui quem rega... Ah, na verdade, depois eu vou regar aquela ali, ó Tá ficando meio amarelado, porque isso daqui é do Dias, meu irmão, ó Só que o Dias não... Já tá preso, né? Foi fazer merda aí, ó, se ferrou Então eu vou regar pra ele também, depois eu vim aqui e vou regar essa daqui também O problema é que ele não tem mais nenhum carro, né mano? Quero só ver quando ele sair da prisão, sem carro nenhum, cara Enfim, mano, levei o Monza, né? O Monza tá lá na minha oficina, no andar de baixo Levei o Supra, levei também o Impala, que eu vou arrumar aquele Impala aqui Pra poder deixar ele perfeitinho funcionando, né? E tô aqui em casa, só tenho o meu Supra novo Tenho o meu... A minha F-250, né? Aquele S-14 eu não tenho mais, né? Que a F-14 foi embora Evoqueira Braba, né, mano? A RDZ não tá ali no canto Ó a Bielinha e a Luna aí, ó Eita, vocês só ficam aqui, hein? Vocês aproveitam que agora tá coberto, só fica aqui, né? Eu falei pra vocês dar uma voltinha, dar um peãozinho aí, meu irmão E minha honte, mano, que aqui... O Dias é um vacilão, cara Pelo amor de Deus, mano, sem maldade, mano Pegou minha moto que dia pra dar uma volta Caiu com o bagulho, tá quebrado Agora nem sei onde que colocou o bagulho Mas enfim, vou sair dessa Verona, né, mano? Quero curtir um somzinho brabo Daquela estralada boa, fi Desliga Aí, meu irmão Na parte da criança aqui, ó Ó, mano, ó Ó o musicão brabo aí, fi Cê é louco, fi Peraí Hum... Peraí Desligar o nada aqui Abaixo eu tenho que buscar o Chimpinha Só que pra isso eu preciso pegar a chave da salinha Da oficina que eu guardei algumas coisas lá, meu irmão Aê, mano, consegui pegar ali, velho Tem um quartinho lá embaixo que eu deixo trancado Por conta do Chimpinha, né? Que às vezes ele entra lá e começa a fazer mó merda, rapaz O Luquinha, depois eu vou buscar ele também Pra ele dar uma força pra nós lá Aê Se bem que eu acho que o Chimpinha Ele tá estudando temporário Na mesma escola que o Luquinha, mano Tu é capaz de estar o Luquinha e o Chimpinha lá, né, mano? Vamos ver O Luquinha tá felizão por causa da CB1000 dele Só que eu falei pra ele, meu irmão Ó, eu te dei a CB1000 Só que você vai ter que ajudar em todos os bagulhos na oficina Aê, aê, aê Aí ele falou que vai ajudar Então ele vai ter que cumprir, tá ligado? Pelo menos por uns dois meses aí, entendeu, mano? Aê, meu irmão Tipo, esse pode passar Olha só aquele GG2 ali, rebaixadinho, hein, fi Coisa linda Cara, eita Olha, tem um cruz e Jetta Cara, os malucos Tá apetitoso andando com os carros rebaixados Olha ali Uma coisa bonita Ó o cruz ali, fi Ó o outro cruz ali também Caraca, mano Esse cara tá brabo aqui, ó Bom, enfim Deixa eu virar aqui por aí Ó, o bagulho demora pra ver pra esterçar isso aqui Não esterça nada, ladrão Passar a rabudão na lombada aqui, ó Toma Bom, deixa eu estrolar o som daqueles aqui, né Cê é louco Toma, fi Tuscar os dois aqui, ó Um vai ter que ir lá na caçamba, fi Com o somzão ali Tá maluco, fi Aí, rapaz Que que é isso? Que misera é essa, meu irmão? Deixa eu ligar o som aqui, rapaz Caraca, e a rã de jogar? A moto eu comprei com o meu dinheiro, porque eu sou rico, tá ligado? Aí, pô Se quiser, pode dar uma volta aí, vamos aí, pô Moleque do junho Ai, ai Você tá maluco, rapaz? É, com a fita, mano Com a fita o quê? Você comprou a moto com o quê? É, olha com esse cara aí na avião Fica suave, mano É, mano Chimpinha, como você deixa uma coisa que desce que eu te ser chimpinha? Pô, mano, o moleque tá se divertindo, fi Chimpinha E eu falei pra vocês vim de moto aqui, rapaz Eu falei pra vocês não vim de moto Vocês vim com a vãzinha e eu vim buscar o seis, meu irmão Mano, o crime é a nós, entendeu? O crime é o seis, o quê, rapaz? É o seguinte, ó Você tá no pro... Vou levar a novinha em casa e me vou com a oficina, né, morô? Luquinha, meu irmão Sem fazer medo Luquinha, meu irmão Senhor, tá pra ser... O cara é brabo, mano Ele é mandrake, entendeu? Você tá vendo aqui, ó Você tá vendo aqui, Chimpinha? Você tá vendo aqui? Te dá só uma só, quer ver? Não, não, não Rapaz, moleque é brabo, mandrake Ó, você não vai escapar não, meu irmão Pode descer pra oficina aí Que tem que mexer naquele peixe do seu amigo lá Que você fez merda, meu irmão Mano, ó Ó o quê? Ó o quê? Só pega em 2050, valeu Mano, não dá, velho Não dá, velho Agora é dois, mano Chimpinha tá ensinando coisa errada pro Luquinha O Luquinha já tá começando a sair fora da linha, rapaz Tá de sacanagem Mano, essa ranja aqui, bonita Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vem cá, moleque dos gramas Vem cá Vem cá, moleque Vem cá Olha lá, olha lá Meu professor anda mais baixo que você Filha da mãe, viu, mano Vou descer pra oficina que ele vai ter que ir lá ali, tá ligado? Se ele não for, ele vai apanhar Filha da mãe mesmo, viu, cara É complicado, mano Deixa eu te falar, mano Ter filho é complicado, mano Eita, quase travou ali Pegar o músico aqui e meter marcha Então, vambora Toma, filho Eita, bagulho tá pegando tudo aqui, velho Mas legal, só que Aí sim, ladrão Começar a divulgar mais essa oficina aqui pra ter mais cliente, meu irmão Eita, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali, meu irmão? Olha lá, olha os pingolos chegando ali, ó Luquinha lá, ó Olha lá, olha lá, olha lá Vai, moleque Ó, pode deixar a moto aí fora, hein, meu irmão Eita, tô gravando Ai Aê, meu irmão Vou parar a Severana aqui Que eu tenho que dar um talento na suspensão dela Eita, é a mesma coisa que falar com uma parede, olha lá 80% do meu jogo põe 20% de todos pra quem falar Quer ver, vai tomar só um Quer ver, ó Ó, ó, ó Ai Não, o que vizinha é essa, meu irmão? Ô, mano, qual foi, velho? Vai ficar dança E aí, tá pronta a caminete do cliente, meu irmão? Nossa, tô quase, mano, tô cinco dias Ó, já tô visado, já tem uns três dias Três dias, verdade, elegante Largada no toque deboche É, tá ligado Ó, o cliente falou que vai vir esse tempo daqui Não sei se amanhã ou depois da manhã que vai chegar, hein, meu irmão Mas tá aí, ó Eita, mano Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá, olha lá Deixa eu te falar uma coisa, hein, vou te falar uma coisa, hein O que foi? 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 Vou ver o que aconteceu Vai mexendo aí na F Vai, Chipinha, ó Olha lá, te esperando lá, Chipinha Ó, vai lá Já começa a desmontar a frente inteira daquele peijão ali Pra não colocar a peça nova e depois pintar Vai, 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 vai Não, mano, vou ter que ali Vai E, ó, põe aí na cabine aí, ó, Chipinha Do lado, desse lado seu aí, ó Coberto aí, ó Pra fazer os bagulhos E aí, Delac, testando aí, ó Suspejão O que? Baixa o vidro, eu não tô escutando, rapaz Ó, tá meio grau, pai Ah, aí sim, mano Ó Vai lá, testa lá na rua, então Vai lá testar Ó Esse aqui, Luquinha, tá arrumando aí, rapaz Ó, Luquinha, tá fazendo o que aí, meu irmão? Não, não te interessa, não É, moleque Mas, né, não Eu vou deixar a moto mais forte, né Tá bom, filmou a banca, você é louco Que forte que é, Luquinha Será que não anda mais que isso, não, rapaz? Ué, não é CB1000? Tem que ter mil cilindradas, não Porque ele é mini Ah, então é no mínimo 500, é metade Eita, meu Deus Deixa eu falar Olha lá Tá prelo, ó Caraca, sonzinho, tudo vai dar É, ficou brabo, filho Ó Tá prelo Ah, vai dar brabo, hein Olha isso aí Tá prelo Vai lá, vai lá, vai lá, meu irmão Caraca, você ficou brabo Enfim, mano Foi o seguinte Eu vou Caraca, viu, mano Era pra eu vir de Ah, era pra eu vir de É, é, é Evoque pra eu levar o Monza lá, mano Mas será que a Saber vai aguentar, velho? Caraca Como foi o seguinte, mano Deixa de Saber ir lá, então Pra eu poder subir Ó, Luquinha, vem cá Saber que você vai me ajudar a subir o Monza lá na carretinha Eu tenho que levar o Monza na oficina de um parceiro aí Ah, demorou Tomara que a Saber aguente puxar a carretinha Senão eu tô no prego, meu irmão Ixi, não sei, não é baixo assim É, tá ligado, filho Eita Ai, pegou Nossa Aqui é baixo, né, Luquinha, ó Se liga, a pegada do bagulho, ó É, é Mais ou menos Vamos progir pegando Aí Aqui embaixo virou sua garagem, né, filho? É, aqui eu dei Aqui, bom, aqui é pra colocar todos os tipos de carro, tá ligado? Aí eu deixei aí o Impala O meu Supra E o Monzão aí, tá ligado? Que a gente é do lado de cá, ó Ah, por que você não pega esse Impala aí, mano? Bota à disposição Pô, mas eu vou pôr na onde? Você não anda com o carro, tá ligado? Aí, sei lá Tipo, bota ele lá em cima Num pilar Lá em cima das rabinhas Sei lá, né Pô, verdade, né, Luquinha? Você me deu uma boa ideia Bom Vamos Vou pensar nessa parte Eu tenho que mexer nessa mecânica dele Que tá ruinzinha Me ajuda a pôr o Monzão na carretinha aqui Chega aí Coloquei as rodas dele de volta, né, mano? As vovôs na braba ali Deixa eu puxar a carretinha aqui Pra não poder jogar o Monzão aqui pra lá dentro Não tem motor mesmo, filho? Vai ser leve, hein Aí, mano Então, beleza aqui F-250 que eu fazia e pronta Peugeot ali Que é do amigo do Chipinha Deixa eu ver Tem uma Uma BMW Um Corvette Tá Anotado aqui de pouquinho Canteio aqui, pera Aí Aí, meu irmão Ai Ai Ô, filha da Tá maluco, desgrama? Miserice aí, fi Ô, vai Ô, deixa eu te falar Aonde que fica aquela oficina Chega, chega aí Chega aí Tá pelo baixo do pagão Vem cá Ah, fala aí Ah, Luquinha Onde você foi, meu irmão? O cara vai entregar aqui Eu vou só guardar ali Caralho, meu ramelão Chega aí, meu irmão Ó, o Monzão tá aí Tá ligado, mano? Naquele Que miséria é aquela ali, rapaz? Oxi Ué Peraí Quem que é? Oxi Adivinha Peraí, peraí só um minuto, mano Você tá arrumando, Chipinha? Arrumando essa parada mesmo, entendeu? E aí, mano Pô, tô boladão, entendeu? Bolado por quê, rapaz? Queria parar o carro ali Não podia Aí eu fui logo na rua E roubei a placa de party Pra poder parar, fi Tu tá de sacanagem, rapaz Se a polícia vê você fazer uma merda Daí vai dar B.O., rapaz Ih, dar B.O. ao quê, mano? É preso? Caralho É preso por quê, mano? Vamos botar ali pra poder parar o carro agora? Tá maluco? Devolve essa miséria aí pra poder parar Pra não... A Chimpinha, vai acontecer um monte de acidente Chimpinha, você tirou o par ali, meu irmão Devolve o bagulho lá, Chimpinha Vai Não, não vou botar lá, não, filho Fala aí, irmão Você não tinha que roubar a placa Depois de estacionar Você pegou a placa e rouba Vai, Chimpinha Põe essa placa lá Antes que alguém nota, meu irmão Vai, 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 vai Vai Caraca Caraca, mas Chimpinha Vai, Chimpinha Logo, rapaz Chimpinha só faz merda, mano Pelo amor de Deus, cara Enfim Deleza Antes que fique na oficina Que você levou o chevet Porque eu tô sem tempo de mexer no monza Eu vou deixar pros caras mexerem pra mim lá, velho Pode crer, vamos lá Eu te levo lá, caralho Opa, vamos lá então Ô, Luquinha Vai lá mexer no peijou lá Que o Chimpinha bateu Demorou Ah, assim Cara é engraçado Ô, Luquinha Você não faz igual o Chimpinha, não Pelo amor de Deus, irmão Não, vou fazer pior O quê? O quê? Rapaz Eu vou te falar De lá Eu não tô aguentando mais esses molecada, não, mano Isso que eu ia perguntar Como é que tu aguenta, velho Não aguento, rapaz Não aguento, mano Calma, Lula Tinha um dia Tu vai preso Não, pelo amor de Deus Vai cá, velho Vai,cómo Isso Puxar, não, velho Proibir estacionar Agora é certa, hein, mano O Chimpinha que você tá arrumando Ai, Chimpinha Vai, 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 vai Vaza, 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 vaza Vamos guardar com ela Pelo amor de Deus, mano Ai, ai É o Luquinha que passou ali? Eu acho que foi Moleque do caramba Ô, velho Vamos, eu tô sumendo aqui ela para não vai deixar ver se você não dá não dá para essa maldade aí não vai desligar o som não vou te escutar o endereço por aí onde que é o bagulho irmão tá vendo avenida tô vai atravessar ela vai reta ali onde tá aquele carro laranjado lá pode ir lá por sinal tá aberto não vai caramba mas tem uns carros baixos esses lados aqui hein velho te falar em pouco agora aqui ó esse golzinho passando a parte de casa aí ó aí ali ó ele é as caras tá vendo essa rua aqui ó ó depois dela tá eu tô vendo viu tô tô enxergando a oficina ali deixa eu falar uma coisa aí mas o cara manja mesmo né sobre o chefe ficou bom né o bagulho tava só tem um problema tá na aqui mano será que essa velha vai subir aqui mano hum não vai não vai vamos ver carai não vai subir mano vai subir vai oi pera aí vamos fazer o seguinte então de lá para ver aí vou manobrar aqui certinho vai ter que tirar o monstro da carretinha tá ligado e empurrar mano tá bom aí travei o carro caraca mano é o complexo tá vendo eu tinha que ter vindo de evoke mano aí a merda aí ó era pra ter pedra a af lá também pô ela tinha engate pô mas você não falou nada rapaz eu não sabia pera aí meu tio só um minuto não vai tirar o monstro daqui só um minutinho viu se quiser você pode vir aqui ó lá pôr os cone aqui ó pega os cone lá vão pôr os cone aqui rapaz aí coloquei mais esse cone aqui pra não atrapalhar né mano pra você ver que o bagulho tá interditado ou já o bagulho é pesado velho pelo amor de Deus porque tá sem motor enfim mas a gente é o motor aqui vai empurrando aí vai vai empurrei pro lado de cá hein a gente abre o portão aqui peraí a gente tá abrindo sozinho vai lá deles por aí meu irmão ae rapaz olha o mecânica ali eita bom que moça bonita ali cara o Delacos é aquele rapaz ali mano é ele mesmo ô Jesus e aquela moça ali da recepção ali tio é se eu não me engano é tipo é sobrinha dele se eu não me engano sobrinha oi xará oi beleza parceiro o amigo meu aqui ó Delacos ele falou que você mexe com essa parada de carro turbo esses negócios né o empresário fala aí cachorro o empresário então o que acontece meu parceiro eu trouxe esse monstro aqui mano eu sou dono de oficina também tá ligado eu mexo com bagulho de meu foco assim é mais carro original tá ligado mas eu mexo com o turbinado só que como eu tô sem tempo de mexer no meu carro eu queria deixar aqui com você tá ligado você liga só eu já tirei o motor daqui porque eu tinha um motor de opala com pistão de bugatti só que eu quero meter um motorzão brabo tá ligado tipo aqueles dois jz que esse motorzão de carro de gringo né japonês não pô tá tranquilo tá tranquilo tu vai fazer o seguinte vai deixar o carro aqui comigo fechou aham vai falar com a minha sobrinha ali que tá no caixa aí tu desenrola com ela que ela já vai montar tudo no computador e vai me mandar fechou ah beleza então valeu obrigado hein mano valeu mesmo caraca é monzão vai vim vai vim filho caraca menina bonita velho opa tudo bem oi é tudo bem eu me chamo chapax como você chama é júlia a júlia é que o eu esqueço o nome dele ali ele pediu pra falar com você porque eu tô deixando esse monz aqui que a gente vai fazer um upgrade de motor né fazer um swap e aí ele falou pra já fazer o cadastro com você tudo certinho aqui claro tá só segundinho tá opa cadê o deluxe mano ele tava ali meteu marcha rapaz o que é aquilo ali meu irmão deixa eu dar um zoom aqui olha ali ele olhando pra cá pilantra rapaz um vacilão mesmo nossa mas ele é bonito hein cara que isso qual que é seu nome é chapax isso não chapax é o indicado pelo deluxe aqui ó ah tá indicado pelo deluxe isso qual vai ser o serviço mesmo desculpa é swap de motor vai pôr um outro motor no monza swap de motor qual vai ser o motor é eu acho que vai ser um motor japonês pode falar é acho que é um não sei se vai ser um ou dois jz um desses dois modelos eu vou colocar aqui aí o que tiver no estoque a gente te avisa beleza é e eu gostaria de fazer oi preferência eu tenho uma preferência eu vou falar que se você quer que seja um trabalho rápido você não tem pressa não não tem muita pressa não tá pode falar então e outra coisa é você é solteira fácil assim você quer saber é que o meu amigo pediu perguntar né ah pra seu amigo então se for pro seu amigo eu tô namorando ah tá é tá e pra mim pra você aí é outra história ah tá é olha obrigado pelo atendimento viu amanhã eu venho aí pra ver como vambora deluxe carai meu irmão ela tá acho que ela tá solteira ela tá na sua rapaz amanhã eu vou vir aqui trocar uma ideia melhor exemplo que pô tem que conhecer a menina no direito né rapaz ah tá ali mas sabe como é o medo mano que que foi? não fala no medo vai imagina o medo começa a me enrolar com essa menina aqui e aí o maluco lá fica bravo com mim carai 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 cara o que? não olha não rapaz ai deixa eu falar mãe vai me ajuda eu tirar os cone aqui vambora eu tô namorando tio deve tá mesmo só que se for com o papai noel não é não é? eu tô Tchau.